Todo mundo sabe que de fato Menotod é um dos nomes mais bem assistidos e bem vistos da cena do Trap no dia de hoje Ele engrandeceu muito com suas músicas, mas é claro que também teve as suas polêmicas e os seus conteúdos, vamos dizer assim, virais na internet Que inclusive foram retratados bastante aqui pelo canal Então hoje é dia de encaixar Menotod no quadro as vezes que passou do limite É claro, lembrando pra você que nem sempre pode ser limite algo certo ou errado, isso depende de como cada um enxerga as coisas e apenas o nome do quadro Mas são 7 vezes que realmente Menotod chamou muita atenção com alguma atitude que teve Então já se inscreve no canal e vamos agora começar com esse vídeo aí que você espera em tanto E se quiser também já pode pedir o próximo artista que você quer ver nesse quadro aqui Ah não vai dar, cola aqui com o meguilão do mundo do Trap e dá aqui pra trazer aquele vídeo pra vocês Hoje é dia de um quadro novo né mano, bem diferente, na verdade é novo mas não é novo E hoje eu trouxe pra vocês, eu trago na verdade, tá ligado Não sei se vai ser 5, 6 ou 7 vezes, não sei quanto tá no roteiro aqui Que o Menotod passou dos limites, tá ligado Eu já trago esse quadro aqui no canal há muito tempo atrás, inclusive a última dele foi há 2 anos atrás Foi no começo do canal, acho que esse foi um vídeo que tem quase 500 mil visualizações E vocês pedem bastante esse tipo de quadro, vou tá voltando com biografias e tudo mais que vocês pedem bastante pra gente E hoje eu vou falar aí de 5 vezes que o Menotod passou dos limites, tá ligado Então, se você quer ver mais quadros como esse com outros artistas e também biografias e coisas, tipo Comenta aqui embaixo, tá ligado E se você quer, já se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações quando soltar aqui o jogo O primeiro link na descrição é o meu contato pra divulgação Se você quer divulgar o seu som com a gente, fazer ele crescer, conquistar a visibilidade Subacar tudo, chama no e-mail, tá ligado É lá que a gente desenvolve todo esse trabalho de divulgação nas nossas mídias sociais O Instagram com mais de 300 mil seguidores O YouTube com mais de 10 milhões de views mensais, tá ligado E 1 milhão de inscritos, já se inscreve aí E vamos ver aqui de quem que pega agora E vamos ver aí os limites que Matui, Menotod passou, vem comigo Eu separei aqui agora pra vocês um acontecimento que teve junto com o MC Pedrinho, o primeiro, tá ligado Que foi o dia que o MC Pedrinho e o Menotod foram presos Esse, claro, tava numa época que o Menotod estava com muito vídeo aqui no canal, tá ligado Ele sempre é um artista que apareceu muito aqui desde o começo dessa carreira, tá ligado Por sempre causar, vamos dizer, um susto na cena E ele e o Pedrinho se juntaram, inclusive pra gravar aquela música que tem com o Pedrinho Que eu não lembro o nome, acho que é Multiplica, tá ligado E daí, eles se juntaram pra gravar um videoclipe desse som e coisas do tipo E foram levados para a delegacia e tudo mais E foi notificado por intermédio em algumas mídias sociais que os mesmos tinham sido até presos, tá ligado Então, foi um acontecimento que realmente chamou bastante atenção na cena Por ele ser um rapper que veio dessa pegada Real Trap e automaticamente ter sido levado pela polícia, tá ligado Se você não viu os stories, eu vou deixar um pedacinho pra você passar aí agora Dele falando, tá, que foi preso e tudo mais e coisas do tipo Depois de lá vem o problema aí, ó Ainda vai gravar o clipe, já era pra nós ter terminado o primeiro Mas vamos embora, né, Deus é bom, vamos se levar Deus é bom, Deus abençoe, fé pra tudo, família É o estouro, é o estouro Próximo clipe, fala Pedrinho Próximo clipe, valeu Vamos dar um olhé Ficamos 10 minutinhos lá trocando uma ideia com os caras lá Fé, Fé, pode querer pedir, entendeu, a tropa Mas é aquele pique, não vai dar Os caras tá lá de farda, no nosso alzão Mas aí, ó, desde as duas, meia-dia ainda, não corre do bagulho na rua, entendeu, família Ficar de olho no nosso bagulho não, que o mais conquistou, pô, do nosso suor, tá ligado É fé em Deus, meu filho Nós sofreram pra caralho pra esses caras virem, pô, querer barro Deus saber o que faz, e já já não vai terminar o clipe Saímos de lá e tamo como aqui, Deus é bom, pô Chama na resposta Agora, essa aqui, ela é bem engraçada também, tá ligado É de fato um dos acontecimentos que chamou muita atenção na cena Há um tempo atrás, e foi de fato um acontecimento que muita gente mandou pra mim também Menotodes tava ali de boa, eu tava no Rio de Janeiro nessa época, tá ligado Eu vou falar pra vocês, Rio de Janeiro é uma pegada bem diferente dos outros estados Principalmente de Belo Horizonte e São Paulo, né Belo Horizonte não é estado, é capital de Minas Gerais, mas enfim, tá ligado O que acontece, mano O pessoal do Rio é muito ativo, tá ligado O pessoal é muito animado e coisa tipo Menotodes tava indo ali curtir sua praiazinha na Barra da Tijuca e automaticamente Tomou aquele enquadrão cabuloso, tá ligado Na frente de todo mundo E logo decidiu compartilhar isso por intermédio dos seus stories de Instagram Na época foi muito viral, chamou muita atenção isso E muita gente foi lá e ficou em choque, tá ligado Foi algo realmente bastante engraçado E que na época eu pude ver também que no Rio de Janeiro tem muito dessa parada mesmo, tá ligado O pessoal é bem, vamos dizer assim, que pré-conceituoso com as pessoas ali Que aparece na praia e tudo mais Vocês entenderam do que eu tô falando, não preciso falar muito não Porque senão eu vou tomar esse traque nesse vídeo Então é isso, cê tá ligado, né Pegou a visão, não precisa falar muito, né Bravando meu snap Chego balançando a Barraquinha Fala tu, Tavares Tá brabão pra dar um rolezinho na Barra, né Tranquilão, né Tá brabão, cê Tá brabão que você não faz velar do rico Aí, ó Tranquilão O vídeo é pra resguardar eles Então eu tô fazendo um vídeo Pra me resguardar Ó, um vídeo pra me resguardar, ó Tão me filmando, então vou filmar também Vou filmar também, pra me resguardar Não é, então, rapaziada Tô me resguardando Me anotei, valeu Ó, resguardado, ó Resguardado Agora, esse acontecimento aqui Ele foi um bagulho bem complicado também E é um dos acontecimentos mais pesados do Menotod No qual eu já citei no canal, tá ligado E também um dos vídeos mais virais, né, rapaziada É, realmente foi um bagulho bastante complicado E que realmente muita gente mandou pra mim na época, tá ligado E foi um dos vídeos também que mais viralizou Chegando até chegar Pelo que me foi comunicado, tá ligado Até mídias de grande porte, tá ligado Foi um vídeo do Menotod que foi viralizado Não sei se eu vou mostrar nesse vídeo aqui e tudo mais Porque, sei se tá ligado como é que as coisas funcionam Mas basicamente era o Menotod É, que era julgado ser o Menotod dentro de um vídeo Dando tiro para o alto juntamente aí com seu amigo Que leva o nome de LX, tá ligado Esse vídeo foi bem viral, tá ligado É, muita gente recebeu esse vídeo em mídias sociais De vários ângulos e coisas do tipo Inclusive parece que teve até uma live no Instagram E que muita gente mandou pra mim na época Mas eu não consegui pegar Porque a minha rede social tava extremamente abarrotada De vídeos, tá ligado Mas foi um vídeo bastante viral Não sei se eu vou conseguir colocar ele pra vocês aí Porque vocês sabem como é que as coisas aqui são um pouco complicadas, né Entendeu? Mas foi de fato também uma das vezes aí Que aconteceu esse bagulho, tá ligado Então, mais um momento aí e tudo mais Então, lindões Não vou mostrar o vídeo Porque o YouTube vai tirar a monetização do vídeo Se eu colocar ele, já fiz o teste Então é isso, vocês tá ligado Tem um vídeo no canal aí, é antigo Só vê lá É nóis, amo vocês É, no show, tá ligado Agora é o momento de falar de vocês aí Pra vocês, né De um acontecimento que teve em cima do palco, tá ligado Foi a época que a polêmica entre Menotode e o artista Rafa Moreira Deu muita polêmica, tá ligado Realmente chamou bastante atenção E tava conquistando patamares gigantescos A gente já tava cobrindo essa polêmica pra vocês aí, ó Sempre desde o começo, tá ligado E o Rafa Moreira sempre estava insistindo em cutucar o Rafa Moreira O Menotode E também chegou a mesmo atacar outros artistas E coisas do tipo Porém, Menotode em cima do palco Resolveu dar uma resposta Para tudo aquilo que vinha acontecendo, tá ligado E no caso, veio a mencionar Uma música da Recade, tá ligado Música da Recade, não Uma referência que ele fez pra Recade Na sua música Bailão, tá ligado Só que ele fez agora Com a música Com o nome do Rafa Moreira, entendeu Muita gente lembra desse vídeo Até hoje, comenta sobre isso Ele fala Ah, tá pensando que eu sou Rafa Moreira Você tá achando que as minhas armas são de brincadeira Tá pensando que eu sou Rafa Moreira, tá ligado Esse foi o acontecimento E também foi uma das vezes que realmente Seu nome veio à tona com grandiosidade Em nosso canal Novamente, tá ligado Pra chamar bastante atenção E agora, é um momento Esse aqui é um pouco diferente, tá ligado Esse aqui é de fato Um dos acontecimentos também Que chamou bastante atenção pra vocês Daqui do nosso canal, tá ligado Que foi um vídeo que esparramou na internet do nada Entendeu E até hoje a gente não tem certeza De quem é, se é ou não o Menotodes Mas apareceu um vídeo Tá ligado De um camarada Que tudo mais Foi brusando na internet E as pessoas julgaram Como se fosse o Menotodes Trocando tiro com a polícia E coisa do tipo Tá ligado Ou até mesmo com outras pessoas De outras rivalidades E esse vídeo ele é muito viral Também ele tem uma aceitabilidade Muito grande no nosso canal Mas esse aqui em si A gente não sabe Se é de fato O Menotodes Tá ligado Eu ainda acredito Que não seja Tá ligado Não tem muito a ver Mesmo com o Toddy Nem nada do tipo Mas muita gente julgou Que seja ele Então eu vou pôr um pedacinho Do vídeo pra vocês Pra vocês terem a noção aí E pegarem a visão de tudo Tá ligado Então já vai aí E pega a visão Esse aqui também O YouTube tirou A monetização do ar E o vídeo tomou Uma sovacada violenta Inclusive até deu Restrição de idade No vídeo Então mais um vídeo Que eu não vou poder mostrar Mas que já tem No vídeo anterior do canal aí Vai tá aparecendo Os recomendados aqui Pra vocês do lado Já é Deus rapaziada Lembrando aí novamente Explicando que o quadro Passou dos limites É apenas uma nomenclatura De título Tá ligado Ou seja Não quer dizer Que o que ele fez É errado Ou coisa do tipo Cada um sabe Dos seus limites Das coisas que pode Ou não fazer É apenas um quesito De como dar um nome Pra um quadro aqui do YouTube Pra que vocês saibam aí Como pesquisar Quando tiverem Afim de assistir um vídeo Com esse conteúdo Tá ligado Mas comente aqui Se você quer que eu faça Isso com outros artistas E quando eu Eu posso fazer também E as biografias Também estão voltando No canal Acho que amanhã Já sai uma biografia Que eu gravei aí Semana passada Tá ligado Então já tá ligado Já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações De quando eu soltar Aquele vídeo novo pra vocês E o primeiro link Na descrição Nada mais é Do que o meu contato Pra divulgação Se você quer divulgar Só mostrar com a gente Fazer o seu som crescer E conquistar mais visibilidade Mais views Chama a gente no e-mail Marcos nos contatos Arroba gmail.com Aí que a gente divulga lá E o terceiro link Nada mais é O segundo link Nada mais é Do meu canal de vlogs E também de Gamesify E é nóis Tamo junto E até o próximo vídeo